Atire a primeira pedra quem nunca tomou por conta própria aquele remedinho para uma dor de cabeça, no corpo, um incômodo no estômago. Eu tomo, quando eu estou com dor, eu tomo. Algum remedinho assim, tranquilo. É, também, às vezes, né? Porque a burocracia para chegar até o médico é bem complicado, né? Às vezes você fica na fila, na espera, um mês, dois, três, seis meses, né? Vai na farmácia, compra um remedinho e resolve. É, sim. Automedicação, um hábito comum entre os brasileiros, mas que pode trazer muitos riscos. Para orientar a população dos perigos da automedicação e também sobre o armazenamento e descarte correto dos remédios, foi realizada uma ação de alunos e professores do curso de farmácia da UFES para falar sobre o assunto. O evento aconteceu em frente ao Hospital das Clínicas, em Maruípe, Vitória. Quem passava por aqui recebia orientação. A cozinha tem muita fonte de calor, então não é interessante você estar armazenando lá. Você tem que armazenar no local, por exemplo, o seu quarto. A gente era leigo nas coisas, né? Ela falou que armazenava na cozinha, falou que cozinha é um lugar não tão próprio, por causa da humildade e tudo mais. Mas agora, com as novas orientações, a gente fica mais esperto, né? Panfletos também foram distribuídos. Segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, 77% dos brasileiros fazem uso de medicamento sem qualquer tipo de orientação médica. Além disso, 18% das mortes por envenenamento podem ser atribuídas à automedicação. A gente destaca hoje a necessidade de que a automedicação ela exista, sim, mas desde que ela aconteça dentro de um processo de acompanhamento do farmacêutico. Então, se eu estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor de barriga, eu preciso comprar um medicamento, eu vou até a farmácia, eu procuro um farmacêutico, eu converso com o farmacêutico, ele analisa os meus sintomas e dentro dessa análise, ele vai entender se isso é um problema que eu posso resolver naquele momento na farmácia ou se eu devo encaminhar para um médico. Uma atitude que pode mascarar outras doenças. O uso irracional desse medicamento, uma automedicação sem uma orientação prévia de um profissional, pode fazer com que a gente mascare um sintoma de uma doença mais grave. E aí o farmacêutico, ele está sendo treinado, ele é capacitado para dentro de um processo de anamnese, de conversa com o paciente, de avaliação do paciente, ele identificar se esse problema pode ou não ser tratado ali. Agora, você sabe como descartar um remédio que sobrou ou venceu? Alguns outros medicamentos que já venceram, todos aqueles que já venceram, eles devem seguir para o descarte. E qual é a forma adequada desse descarte hoje? É a gente fazer um processo reverso. Então, esse medicamento que chegou até o consumidor, ele veio de uma indústria e ele precisa retornar para a indústria. Então, aquele medicamento que não está sendo mais utilizado ou que venceu, ele deve retornar para a indústria. E como é que as pessoas fazem isso? Levando até a farmácia ou até as unidades de saúde. Jogar no lixo comum ou pia e vaso do banheiro também pode ser um risco ao meio ambiente. Quando o medicamento vai para o vaso sanitário, ele alcança o esgoto, por exemplo. Do esgoto, ele chega ao rio e aquela água que está no rio volta para a gente com o processo de contaminação. Então, volta no alimento que foi regado com aquela água, volta na água que a gente bebe. E será que a população sabe como deve fazer? Quando está vencido, eu jogo no lixo direto. Para guardar, eu guardo naquelas caixinhas, até porque eu tomo remédio diariamente, porque eu sou hipertensa. Então, eu já tenho os remédios dos dias da semana na caixinha. Geralmente, eu tenho um armáriozinho próprio, já é separado de todo tipo de alimento, já um armário próprio para ele. E o descarte, geralmente, eu mando lá para a unidade de saúde para ser descartado. Aí, põe no lixo, que não tem onde ir lá na minha cidade, não tem onde ir o local certo para jogar, né? Foi só depois da orientação que Gabriel aprendeu. Quando vem cinto, a gente costuma jogar lixo, jogar fora, assim mesmo, mas não é apropriado, na verdade. E atenção às dicas para armazenar os medicamentos em casa. Os medicamentos, eles são substâncias químicas que sofrem ação da temperatura, da umidade, da luz. E eu preciso proteger o meu medicamento dessas condições. Como é que eu faço isso? Colocando em um lugar limpo, arejado, ventilado. Geralmente, a gente sempre indica que seja dentro de uma caixa, em um local que não tem acesso por crianças ou por animais. Isso é super importante. Tchau, 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 tchau.